Olá a todos e sejam bem-vindos ao natural, aqui nós priorizamos a informação e é por isso que todos os dias nós temos novidades quentinhas para você, não fique de fora e não perca nenhuma delas, se inscreva no nosso canal e nos ajude divulgando nossos vídeos e é claro, não se esqueça de deixar o joinha e ativar o sininho. Hoje vou te contar os incríveis benefícios da babosa, uma planta suculenta do gênero alói, que desde o tempo da minha vovó é bastante conhecida por todo mundo pelas suas maravilhosas propriedades para a saúde e beleza, produzindo uma secreção em seu interior, o gel da babosa, quando usado de maneira correta, pode auxiliar na saúde dos cabelos, da pele e do organismo, além de muitas outras coisas, Então fica ligado em, que tenho certeza que você vai adorar. Hoje vou te dar 8 motivos para nunca mais deixar faltar babosa em casa, vamos lá que só tem coisa boa nesse vídeo. Combater as rugas A babosa possui propriedades que estimulam a produção de colágeno na pele, substância responsável por manter a elasticidade da mesma, mantendo-a com aspecto bem mais jovem. Para isso, basta aplicar o gel da babosa em cima de rugas e marcas na pele, e por volta de 8 a 10 minutos, lavar o rosto com água e sabão neutro. Seu uso diário vai auxiliar no combate dessas indesejadas rugas, você vai perceber. Hidratação e crescimento do cabelo O gel da babosa possui enzimas que removem células mortas do couro cabeludo, que além de servir como um forte hidratante, é rico em sais minerais para o seu cabelo, dessa maneira ajudando o cabelo a nascer mais rápido e forte. A receita para isso é um pouco mais complexa, porém fácil. Basta misturar duas claras de ovo com uma boa quantidade do gel da babosa e aplicar no cabelo. Certifique-se de cobrir bem as raízes. E após 5 a 8 minutos, lavar o cabelo com água fria e shampoo. Tenho certeza que você vai amar o resultado. Vícios que a utilização da babosa pode nos trazer é infinito, e que seu consumo diário é extremamente ideal para mantermos muitas áreas do nosso corpo e organismo saudável, isso ninguém pode negar. E se eu fosse contar todos os benefícios, ficaríamos o dia inteiro aqui, já que são muitas e maravilhosas as propriedades que a babosa pode nos trazer. Ainda tem dúvida que a babosa é extremamente benéfica? Acho que não, hein? Tenho certeza que não vai mais deixar faltar na sua casa. Sabe mais algum benefício da babosa? Então deixa nos comentários aqui embaixo. E não se esquece de se inscrever no nosso canal para ficar por dentro de tudo. Deixa o joinha e compartilha com a família e amigos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.